Égua, 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 égua Oi gente, voltei hein Olha, nosso sétimo episódio do Égua do Papo Especial Mulheres que Inspiram Mulheres E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial Pra mim, pra milhares de seguidores, né Mas antes de apresentar eu quero te pedir um favor hein Curte e compartilha, ainda não é inscrito no canal Se inscreve, tá bom? Deixa teu like, deixa teu feedback Tá gostando, não tá gostando Deixa aqui pra gente também Pra que a gente possa vir a melhorar E quem sabe até trazer a pessoa que te inspira, tá bom? Agora bora deixar de conversa Eu vou agradecer a Tereza Que eu já tinha dito que eu não ia mais agradecê-la Porque ela tá aqui toda sexta-feira, né Mas mesmo assim, muito obrigada Tereza Eu vou participar aqui do nosso podcast E agora eu vou apresentar a nossa convidada Aqui com a gente, Isis Vieira Olha gente, essa mulher Olha, vou te contar Requisitadíssima, viu? Veio pra encerrar o nosso especial Mulheres que Inspiram Mulheres Diretamente de Nova Iorque, viu? De Nova Iorque, da sacramenta De Nova Iorque, da sacramenta Isis, muito obrigada por aceitar o convite Espero que seja muito especial pra você Assim como é pra mim Quando eu pensei que eu tenho certeza Que assim como eu, inspira outras Centenas, milhares de mulheres Teus seguidores todos, a gente já sabe, né? É só entrar no teu Instagram que a gente sabe Quantas pessoas tu já inspira E já fez acontecer alguma coisa na vida delas Conta pra gente como é que tu te sente Como é que isso começou Cara, criadora de conteúdo Empreendedora Cara, tu é um sucesso, né? Bicho, é o que dizem por aí Gente, é uma honra estar aqui com vocês Lá e que eu conheci numa viagem Depois vi o crescimento dela No jornalismo, na comunicação Então é uma honra estar te vendo aqui Trabalhando E trabalhando assim com esse louvor Então é muito bom estar aqui Tu também me inspira muito Não só como comunicadora Mas também com projeto, né? O Partilhar Que eu acompanho direto Amo de paixão, apoio E, gente, começou oito anos atrás, né? Oito anos atrás É num momento muito difícil da minha vida Quando a minha mãe faleceu E aí eu tava na faculdade Naquela correria ali De faculdades e tudo mais E a minha mãe me deixou uma criança De cinco pra seis anos E eu, meu Deus do céu Virei mãe Que é o teu irmão, né? Que é o Igor O Igor Que agora tem 14, né? Inclusive, ontem A mamãe fez oito anos de falecida Então, há oito anos atrás Eu tive o início da situação toda E aí começou em 2014 Oito anos atrás Quando a mamãe faleceu E eu fiquei assim Meu Deus, eu não quero mais nada Eu não queria mais assistir aula na faculdade Ficava ali pelo hobby Ficava batendo papo Pra tentar me distrair De toda essa situação que tava passando E aí até que uma galera Que eu conheci de comunicação Falou Isis, bora gravar o material com a gente Tu vive por aqui e tudo mais Tô fazendo nada Então bora Não tô fazendo nada Fica assim que não morre É, assistir aula eu não quero Vou Tá bom E aí eu fui E acabei ficando Que são os meninos Do com farinha E foi a primeira vez Quando eu comecei a gravar material com eles Foi a primeira vez que eu parei Falei, meu Deus Quando eu terminei Foi aí que eu fui lembrado Que eu tava passando Entendeu? Da carga que eu tinha naquele momento Falei, gente Eu gosto de fazer isso Porque isso me tira ali Daquele sofrimento Me tira daquele buraco Me tira daquele luto, sabe? Me tira daquele luto, né? É, é o baldinho do poço A gente tem que viver aquele luto Mas eu acho que a gente tem que em algum momento da nossa vida Sair dele e reconstruir a vida, né? É, na verdade a gente tem que ter a nossa virada de chave, né? Porque a vida do outro acabou ali Pela permissão de Deus Mas a nossa continua Continua E a gente ainda tem a nossa missão a ser cumprida, né? No jogo da vida Sim E aí eu, caramba, eu gosto muito de fazer isso Vou fazer mais vezes E as meninas me convidaram Era só uma vez pra eu participar Só um mês Aí eu acabei ficando Fazendo, fazendo, fazendo Tipo, tudo ali Como hobby Até que o meu Eu comecei a trabalhar na TV E até que o meu trabalho na TV Tava atrapalhando o meu hobby Tipo, financeiramente ali Aí, gente, tá estranho isso Eu trabalho 30 dias no mês Alguma coisa não tá batendo Aí eu ganho isso A conta não tá batendo Eu faço um final de semana do meu hobby Eu tô ganhando três vezes isso Como é isso? Não tá batendo É, mano, não tá dando Não tá dando E eu gosto de fazer isso Eu é ego, mentira Não, para, mana Aí eu fui me programando E tudo mais Já tava namorando Com a noiva do meu marido Eu falei E aí, o que tu acha? Gente, é viver uma vida a dois, né? Aí ele é ego Eu te dou o maior apoio Tu é diferenciada A internet precisa de ti Mais presente Eu sei que tu vai ajudar Muita gente Então ele me apoiou muito Mas eu já tava com aquele Matutão na minha cabeça O meu pai também Vai, minha filha Faz, não sei o que Falei, tá, mas de fome A gente não vai morrer, né, mana? Quem sabe vendendo Algum recebidinho de comida Eu vou receber De fome A gente não vai morrer Falei, não, mas eu quero sair Com meus direitos Aí conversei lá tudinho Até que consegui sair Com todos os meus direitos Porque eu queria fazer um investimento Tipo, uma base Que não é A internet não é um conto de fadas Pelo menos pra mim não é Eu nunca tive ninguém Que me sustentasse Que me desse Aquele apoio financeiro Pra eu poder estar ali Tipo, vai que eu tô aqui Na garantia Que se não der certo Que eu tô aqui pra te apoiar, né? Nada Eu tinha menos O que tava comigo tinha menos ainda Sim Entendeu? E precisava de mim Porque ela tinha o Igor, né? Então eu falei Não, eu quero as minhas garantias Quero pelo menos tentar Nos três meses Meu seguro-desemprego Depois eu arrumo outro emprego Eu sempre fui De conseguir emprego rápido Aí me meti num projeto Audiovisual Que eu fui produtora desse projeto Desse o dinheiro do projeto Já vai me segurar Mas os meus três meses Seguro-desemprego Tá dando Bora ver se eu consigo Agora clientes fixos Aí eu consegui Minha primeira cliente fixa Tá Mas ainda não supre O meu um salário Que eu ganhava lá no outro Aí no meu segundo cliente fixo Depois de um, dois meses Aí eu Ei, já bateu o meu salário mínimo Já tá tudo bem Daqui só um ano Tá começando a... É Aí passou mais um mês Eu consegui outro cliente Que já me deu O valor dos dois Caraca Porque era o trabalho em dobro Não é o valor dos dois O que? Eu já tô ganhando o dobro Não volto mais não Não volto aqui Eu não volto mais, meu amigo Olha eu fazia outra carteira Coisa do passado Porque a minha carteira Eu usava pra entrar em festa Tipo assim Aí o que? Comecei Eu falei Daqui meu almoço vai crescer Daqui não vai sair não Aqui vai crescer E eu comecei a investir De fato Na internet E aí como eu sou administradora Consegui terminar a faculdade Graças a Deus Pois ainda tem isso Que tu trabalhas Na área de comunicação E és formada em administração Foi o que me ajudou A investir Mas olha Muita gente acha que Pra ser Pra participar Pra enfim Tá na internet Tem que ter alguma base Tem que ter Fazer curso Ok Mas tem muita gente Que pensa que É formado em jornalismo Publicidade E eu fiquei sabendo Que tu eras Administradora Por formação E atuava nessa área Da comunicação Na verdade Eu atuo nas duas áreas Eu digo que a administração Devia ser Matéria base De educação de base Tinha que ter Tem que ter Na verdade Tem matéria aí Que não tem nada a ver Que isso são coisas Que você aprende em casa Por exemplo Ensino religioso Pra mim Religião É uma coisa muito cultural Sua Sim Sua Da sua base O que você vai construir No decorrer da sua vida Eu não acho necessário Sabe Porque eu tive Ensino religioso A minha vida inteira E eu escolhi minha religião No final das contas Tipo Basicamente Eu tive uma influência familiar Não influenciou E uma influência de vida social E todo mundo é assim Tanto que a galera Que estudou comigo Nessa escola religiosa Tem gente de todo tipo De religião Sim Entendeu Fizeram sua escolha Poderia ter colocado Uma administração financeira É Algumas escolas Elas já Já Né Fizeram essa inserção Da matéria De Não sei como é chamado Né Mas basicamente De economia E Algumas crianças Já tem Esse ensino O que é Importante Porque Querendo ou não Independente da idade A gente tem que lidar Com dinheiro Um dia a gente vai ter Que pegar em dinheiro Vai ter que saber Dividir Somar Enfim E eu acho que isso Tem que começar Desde Tem que ser uma base Uma base da educação Isso pra começar ali Desde o ensino Do primeiro ano Né Como é dito agora Não sei como é que é Então acho que é necessário Realmente É Sabe por que Minha primeira matéria Envolvendo matemática Na faculdade Foi matemática básica E uma galera Levou pau Em matemática básica Eu Dei coisa ali Na minha prova Que eu aprendi Na sexta série Só que eu aprendi Em matemática E aí a pessoa Tem gente que não consegue Discernir Que aquilo eu vou usar Pra minha vida Porque matemática Ela é muito ampla Aí tu vai lá E dá um Ai Triângulo Retângulo Que tu nunca vai usar De fato Né É Pro cotidiano No mesmo não A não ser que você trabalhe Naquela área específica Ali Uma engenharia da vida Tu nunca vai usar Então por que não dividir E botar ali A matemática financeira Porque matemática financeira É pra tua vida Tu pode pegar os dados Aí do Sebrae Por exemplo Muita empresa A maioria das empresas Fale com menos de 5 anos Que as pessoas Não sabem gerir Seus negócios Justamente E ninguém Tem gente Eu conheço gente Que paga um cartão Tira o dinheiro Desse cartão Pra pagar o outro Pra pagar o outro É como É aquela Aquela história Né É a bola de neve Né A gente tira de um Pra botar em outro Quando a gente vê Já tem 2 ali atrás Esquece que existem Juros compostos aí Correndo solto Mais anuidade Caramba 4 Então eu vejo muita gente Assim Isso não é uma seção Assim a grande maioria Então a administração Eu digo que eu sou Hoje mais administradora Do que comunicadora Porque pra eu conseguir Pra eu conseguir me manter Com base Na internet Eu precisei Ser gestora Do meu negócio E tu mesmo Faz tudo isso Agora não Mas Deus que me ligue Agora já tem alguém Que já Não Eu comecei Fazendo tudo Severino Hoje não Tenho minha contadora Que é a Gabriela Que cuida dessa parte De contabilidade Quase que eu não saio Da faculdade Por causa disso Que eu odeio Mas é muito necessário A gente tem que entender Mas que você não queira fazer Tem que entender Claro Tem a Gabriela Que é minha contadora Tem a pessoa que cuida Da minha assessoria Mas eu gosto muito De estar Pela frente Presente Tá ali naquela Parte da prática Eu contrato Terceirizo Questão da produção Sempre contrato Sempre tenho uns dois Ali de stand by Pra fazer a produção Gravar um material Assim mais elaborado Então hoje Eu consigo terceirizar E pra empresa crescer Dessa forma de conseguir Agrega outras pessoas Eu precisei Da minha administração Daquilo lá Que eu aprendi Na faculdade Entendeu? Em algum momento da vida Tu Tá usando hoje Na verdade Até pra gente Bolar Alguma coisa criativa Como criador de conteúdo Pra um cliente A gente precisa Fazer uma análise Swatch Que eu aprendi na faculdade Sim Aí tu tem que ver Analisar a concorrência Tu tem que analisar Os pontos fortes do cliente Analisar os pontos fracos E aí tu vai criar o conteúdo Que é pra chegar Com ele lá na mesa Olha É isso É isso É isso Às vezes O próprio cliente Já fica assim Caraca velho Como é que é isso A pessoa sabe isso Sabe isso Calculou isso Mas tem todo um estudo É porque geralmente Os influenciadores Eles chegam lá E falam O que tu quer que eu faça Eu pergunto O que tu quer que eu faça Óbvio né Porque é 50-50 o trabalho Tu que tá ali no dia a dia Não eu Mas aí eu já dou uma analisada Saio zapeando ali toda Estalqueando toda a concorrência Vejo quem são os influenciadores Que trabalham pra concorrência O que que eles fazem Pra não fazer igual É pesquisa de mercado né É pra ter um diferencial É a pesquisa de mercado Isso eu aprendi na administração Não adianta tu chegar ali Com o cliente E não A gente vai fazer isso 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 Aí chega na hora Não dá certo Não tem o devido resultado Né Que ele queria Às vezes nem de toda a dancinha Vive o homem né Justamente A dancinha Eu costumo dizer que a dancinha Do tiktok né Que veio do tiktok Ela é uma das formas de conteúdo Que tu pode aplicar Tipo viralizou muito Desenrola a base Joga geladinho e funciona Viralizou muito Cara aí é uma coisa assim Até o governador fez É igual velho E é uma coisa assim Muito natural velho Eu fico assim Abismada Eu fico vendo né Vídeos engraçados né Eu sou louca Eu sou a louca dos vídeos engraçados Eu não tenho nada pra fazer Eu gosto de vídeo estranho É eu fico lá ó Aí eu também gosto de vídeo De espinha De espinha Unicravada Adoro Aquelas chinesas com medo Ai eu amo Adoro Adoro Então aí eu fico gente E cada vídeo que eu passo assim Três é do Desenrola Bate Aí eu falo gente Como é que pode uma coisa dessa Tu sabia que esse vídeo É dos havaianos Tu lembra dos havaianos Sim Gente Era Não acredito É deles E viralizou tipo agora E viralizou agora Tipo eles A fênix Surgiram Gente Ressurgiram Chocada Então eles se reinventaram A internet Ela te ajuda muito nisso Se souberes te reinventar A internet a gente não Cresce E tem gente que fala assim Ah porque copia Não sei o que Não acho que Não tem essa de copiar Eu acho que a pessoa Ela tipo melhora Ela se reinventa E ela faz com a sua identidade Justamente Justamente Eu acho Porque tem muita gente que fala Ah porque me copiou Não sei o que Eu falo gente Isso aí todo mundo faz Só que cada um faz do seu jeito Da sua forma Todo mundo tem coragem Justamente Vai lá dar a cara Se viralizar Ok Também não Vai lá e faz de novo Né Porque tem gente que fica Meio frustrada Eu falo Não adianta Vai se frustrar Na primeira porrada Por exemplo Eu gravei um áudio meu Na última viagem que eu fiz Aí a Júlia Passos Minha amiga cantora Ei Eu Ei velho O dela tem 4 milhões e pouco O meu tem 100 mil visualizações Mas eu criei o vídeo Mas que bacana Porque veio um monte de gente Que viralizou justamente Foi um monte de famoso E olha Esse áudio Eu já escutei muito A irmã da Sabrina Sato A Fabiana Carla Que eu sou super fã Usando Então gente Foi super ótimo pra mim Que bom Toda vez que alguém Faz algo parecido Com o que eu fiz Mesmo eu tendo Minha originalidade ali Eu digo Gente que é incrível Se não é que eu tô No caminho certo E legal que tu tá Querendo ou não Tu tá influenciando As pessoas Entendeu Então a gente acaba Se sentindo bem A gente fica feliz E vê que a gente Tá no caminho certo Tá ali ó Não Vou continuar aqui Porque tá dando certo E eu acho que Devo permanecer Pra influenciar outras pessoas Até porque Eu acho assim Na internet Agora partindo pra outro 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 assunto Eu falo muito Sobre pessoas reais Né Eu Quando a gente Criou aqui Mulheres que inspiram mulheres Eu falei pra mim mesma Não Eu quero receber mulheres reais Eu quero receber mulheres Que estão ali Batalhando na lida E que são Aquilo A mesma coisa que são No dia a dia Né Ali na internet É em família É com os amigos Eu quero pessoas assim Não quero pessoas com dupla identidade Ali não Ah na internet é uma coisa Chega ali Pra ver Acompanhar fã Não sei o que Não dá nem boa noite Porque eu sei que existe Não olha assim ó Né existe É É Horrível 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 Eu não quero fazer foto Porque assim Querendo ou não Se uma pessoa me inspira Eu sou fã Eu vou querer tirar uma foto Eu vou querer abraçar E aí como é que tá Ai eu te adoro Tem gente que não gosta E tu ouvir É interessante Tu ouvir muito Sabe o que é o segredo da internet É ouvir as pessoas que te acompanham O segredo do sucesso na internet É tu ouvir as pessoas que te acompanham E eu digo sucesso Eu não digo de milhões de seguidores não Constância E pessoas reais ali contigo É ouvir o que eles querem É Outro dia eu tava num papo E aí teve uma mina que falou assim mesmo Ai mona Quando eu vejo influenciador em show Eu nem ligo Porque eles não descem de camarote Pra tu ver eles só né Aí eu Beleza Eu não sou muito de show Aí eu fui agora Na gravação do DVD da Manu Fui lá no camarote Falei com todo mundo Desci Lá embaixo eu fiquei Minha irmã Se eu ganhasse uma latinha Por cada foto Que eu fizesse Eu tinha ganhado os quatro pacotes Sem mentira Eu fui fazer xixi A menina ficou me esperando Ela me viu fazendo xixi Pois é Inclusive Então isso acaba Querendo ou não Influenciando na nossa vida Ali na comunicação Porque o que Tu fizestes isso Aí vai ter um feedback Positivo No outro dia Porque as pessoas vão falar Caramba Eu vi a Isis no show E eu fui lá Bati foto com ela Ela me abraçou Descalça Descalça Então tudo isso As pessoas querendo ou não Reparam Reparam É porque assim O ser humano ele é assim Quando é bom Quando a pessoa é boa Ela não divulga muito né Mas quando acontece Alguma cagada Que a pessoa trata mal Sei lá Aí ela vai pra rede social O que eu acho bem errado Mas tem algumas pessoas Também ali Que estão ali pra Pra disseminar o bem Que quando vê Isis Fala assim Gente a Isis é uma pessoa Muito real Muito positiva Desce e fala com a gente Entendeu E tem outra A minha galera Tava ali embaixo Eu digo que eu estou Na internet Mas eu não faço Parte do meio Na internet A minha galera Tava ali embaixo A minha família Tava ali embaixo Então por que Eu ia ficar ali em cima Né É isso mesmo Tinha muita gente Que eu nem conhecia Ali conhecia Um, dois, três Oi, tudo bem Mas não são pessoas Que eu convivo No meu dia a dia Mas é aquela velha né Pouco convive com o influenciador É aquela velha história Pouquíssimos Pouquíssimos Status né Ai, mas que status Tinha um combo de gilas Um combo de gilas Um combo de gilas Pra todos os influencers Aqui de Belém Nem tinha não A pessoa tava tudo na água Aí a gente entra Numa coisa chata Numa coisa chata Mas necessária Que tem várias camadas Primeiro Quando a pessoa Ela só vê O conteúdo Porque assim Quando a galera vê Meio que as pessoas Que já conquistaram as coisas Elas imaginam Ah, o que que eu preciso Primeiro Fazer algo Que tenha muitas visualizações Aí ela vê o que Imitar aquilo Que já tem uma fórmula batida Ela pensa Ah, preciso de algo Sei lá Um equipamento bom Aí ela já compra algo caro E se endivida Sendo que às vezes Ela não tem nem condições Pra aquilo Aí depois Ela já vê o que Ah, uma pessoa mais estabelecida Com mil conexões Sendo que ela nem sabe Às vezes Como tu fala Às vezes Às vezes aquelas pessoas Aquelas abusadas Nem são conexões reais de fato São pessoas Só pra aquele momento Ali E depois Sim E depois Já não existe mais E outro ponto É a conexão Com o público real Aquelas pessoas Que te seguem Aquelas pessoas Que realmente Te passam contato E a outra camada Que é a definitiva Que eu acho Que é o que realmente Diferencia O influencer de fato Do criador de conteúdo Que é conhecer De fato A tua audiência Que são aquelas pessoas Que te seguem Que te respondem Que falam contigo na rua Que te norteiam Todo o conteúdo É aquele engajamento Como é que chama Engajamento Orgânico Aquelas pessoas Que vão compartilhar Teu conteúdo Aquelas pessoas Que vão fazer campanha Pra tu pra Paris Justamente Tá vendo Olha Ainda tem aquela Ainda tem aquela Velha história De tem gente Que tem milhares De seguidor E é tudo comprado É igual Mano Ainda tem Isso tamanho 2022 Aí tu vai ver Lá nas fotos Ela tem 20 curtidas E até visualização Dá pra comprar Eu sabia Eu não sabia Até que aconteceu Uma situação dessa Aí falaram Olha que ísis Tipo a pessoa Siga um padrão De tipo 8 mil 5 mil Aí do nada Sei lá 500 mil Só um certo vídeo E aquela história Da que abre a caixinha De pergunta E faz a pergunta Pra você mesma Ah isso é génial Velho Eu sou da época Que eu pedi a like No Instagram Do Neymar Da Sabrina Sato A Sabrina Sato Me conhece Sabe por que Ela me desbloqueou Por que? Porque Quando eu comecei No Instagram Eu não tinha nem seguidor Aí meu amigo falou Mana Vai no Instagram Do famoso E fala Segue de volta Que siga de volta Pede 3 likes 4 likes Eu passava a madrugada Inteira brincando disso Até que um dia A Sabrina Sato Me bloqueou E eu sou apaixonada Por ela Mas ela já te desbloqueou Já Então ela me conhece Babado Babado Obrigada Sabrina Obrigada Olha aí Na musa do carnaval Tá vendo Tá vendo Mano Quando eu vi ela me desbloqueando Eu falei A Sabrina me conhece Me desbloqueou Foi ano passado Ano retrasada Ela me conhece Quando eu sou a ponta De bloquear Porque ela me bloqueou Olha lá atrás Porque eu pedi a like No Instagram dela Só um vídeo eu falo Como é que tu te sente Sabendo que Tu inspira muitas mulheres Não só mulheres Tu inspira Tu inspiras muitas outras pessoas E essas pessoas que queiram Que querem entrar Aí nesse meio digital Que dica tu dá O que é importante Pra começar Cara Antes de tudo Eu me sinto com uma responsabilidade Muito grande É Eu falo que o meu guarda roupa Pode estar bagunçado Mas o minha rede social não E que de forma Não é o feed organizadinho não Que a vida não é assim É Das coisas que eu passo Pra eles Eu penso mil vezes Se aquilo vai agregar Ou não Ah Isis Por quê? Porque eu sei O quanto impacto Na vida de muita gente ali Uma vez eu comprei Quando eu fiz a transição Eu comprei uma geleia No supermercado Pra testar E a menina Ah irmã Tá aqui ó Já até Mano a menina Cortou o cabelo Mais baixo que o meu Meu Deus Inspirada no meu No meu No meu BC né Aí eu Caramba doida Eu falei Gente eu não sei nisso Isso vai prestar Vocês até compraram o negócio Olha se cai o cabelo de vocês O resto de cabelo Que vocês tem A culpa não é minha Quando eu fiz Miojo Misturadinho Eu lembro dessa Mano quando eu vi 60 pessoas Com o meu Misturadinho Com tudo quanto é coisa Que tinha na geladeira Eu falei Gente do céu Isso é muito louco Foi aí que eu comecei A prestar atenção O quanto impactava Na vida das pessoas Então Antes de tudo É uma grande responsabilidade E eu digo Não tem esse negócio de fã São admiradores Sim Né Porque eu nunca fui fã De nada Só de rebelde Então Eu acho muito pesado Esse negócio De ser fã Eu sou admiradora Do trabalho de alguém E a partir do momento Que aquilo não for Mais Como é Deixa eu ver a palavra Conveniente Não Aquilo não fizer mais sentido Na minha vida Eu já não admiro mais Porque as pessoas São assim Né As pessoas são Inconstantes Infelizmente Já descarta Sei lá Eu sou muito fã De um artista E ele faz uma merdona Fã não Eu sou admiradora Não sou mais Porque Entendeu Foi por outro caminho Que não condiz Com o que eu acredito Então eu costumo dizer Que eu não tenho fãs Eu tenho admiradores Do meu trabalho Que estão ali Todos os dias E um dia pode não estar Porque talvez Não faça sentido Mais pra vida deles No momento que eles estão Isso é normal Isso é comum Sabe Acontecer Então É primeiro uma grande Responsabilidade Que eu levo com muita seriedade Depois eu fico muito honrada Eu agradeço a Deus Colego a Deus Tu me abençoa muito Porque eu tenho que abençoar Muita gente também Eu tenho que partilhar Essa bênção Sim E dá certo Então eu converso muito com ele Todos os dias Eu falo assim Que Deus traz pra mim Só o que é de meu merecimento Tanto de pessoas Quanto de bênçãos Assim No geral Entendeu Então eu sou muito consciente Disso Dessas pessoas Que estão comigo Por isso tem muita Tu nunca vai ver a Isis Em todo lugar Não vai Não vai minha irmã Ah irmã Só falta tu Eu sou que nem mãe Não falta nada Que eu não sou todo mundo Ah tá todo mundo Só falta tu Não falta Não Não falta Eu não vou expor nada De ninguém Até porque não é do meu fetil Como diz a vovó Mas eu prefiro não Fazer parte De certas coisas Entendeu Pode estar ali meu amor Oferecendo rios de dinheiro Pode estar oferecendo Grandes contatos Mas se eu achar Que não vale a pena Ou não votar E não é vale a pena Pra Isis Não vale a pena Pra quem tá me seguindo Se for só uma farsa Que a internet monta muito 90% é assim Isso mesmo Se for só uma farsa Ou se não Bater com o que eu acredito Eu não vou estar Pode estar todo mundo lá Deus e o mundo Ah isso eu vou Não falta não Não era pra estar Não era Eu sempre digo Eu estou onde eu tenho que estar Sim Deus me guia pelo caminho certo Então eu nunca sinto falta Do que não é meu Eu não sei Esse negócio é regra Dificilmente eu reclamo Ah é regra Era pra eu estar Coisa Não não era Era pra eu estar aqui Onde eu estou hoje Tem que ser assim Eu acho que tem que ser assim Com todo mundo Não querer se infiltrar E nem estar Onde não é bem quisto E nem bem visto E nem bem tratado Muito menos Porque a partir do momento Acaba valorizando ainda mais Pra quem segue ela Provavelmente quem segue ela Quando vê alguma coisa assim Já Provavelmente até imagina Duvido que ela sentiu falta Não é isso? É isso mesmo Quem já é seguidor real Já sabe Não a Isis não está Por algum motivo Muito importante Por quê? Porque já conhece Estão ali no dia a dia Querendo ou não Já estão ali dentro da tua casa Já sabe de muita coisa Do que realmente acontece Mas Isis Pra gente encerrar aqui O papo está muito bom Eu quero que tu Eu quero que tu me digas Quem é a Isis hoje? Né? Comparada a Isis De oito anos atrás Bicha A Isis está madura Minha irmã Aquela manga Que já caiu da árvore Já caiu da árvore Já se machucou Já se espatifou Mas alguém juntou Sim Então eu mesma Né? Acho que nem a Anitta Eu mesma Eu mesma Parabéns pra mim mesmo Hoje eu quero agradecer A mim mesma É sério cara Porque a tua evolução Só depende de ti Sim Existem muitas pessoas Que passam pela tua vida Pra ajudar Ou pra destruir isso Mas o final A escolha é tua Não é de ninguém Não é de marido Não é de pai Não é de mãe Não é de amigo Não é de seguidor A escolha é tua É tu que vai seguir O destino que tu queres seguir Então a Isis hoje Ela é muito mais madura Ela é muito mais segura Ela sabe onde ela tem que estar E onde ela não tem que estar Porque ela sabe Onde ela quer chegar Sabe seu valor, né? É E quando as pessoas Ah, eu tô na internet Ah, quer ser famoso Ah, quer ir pro Big Brother Não, eu não quero ir pro Big Brother Pare de ficar falando Irmã, te inscreve Irmã, te inscreve Gente, eu não quero Eu nunca me inscrevi E eu não quero Hoje A Isis de hoje Não quer Real show O sonho da Isis de hoje É outro Que ela já tá próxima De realizar Tu entendeu? Tipo, eu amo trabalhar Com audiovisual Eu amo criar Então, ter um filho meu Assim, do audiovisual Pronto, preparado E funcionando É o meu sonho Fazer uma grande produção É o meu sonho É essa base É gratificante Tu vê o filho nascer Gratificante ver o resultado ali Às vezes a gente nem acredita, né? Caramba Eu fiz isso, velho Quando é que eu Eu fico Caramba, eu consegui Olha a minha equipe Olha quem me ajudou Olha quem tá por trás E eu sou a criadora desse conteúdo Acho que a gente fica Né? Gratificante sentir isso Teve dedo meu Em todas as etapas Justamente É Sabe? Tu pensou É aquela questão Tu pensar e realizar Então, eu tô com Já adiantando, né? Eu tô com um projeto Desde o ano passado Que sempre foi meu sonho Trabalhar com essa empresa Sempre foi meu Meu Deus do céu Sempre foi meu sonho Deus sabe Tem surpresa, hein, meu povo? Sempre foi meu sonho Trabalhar com essa empresa Mas era uma realidade Muito distante pra mim Até que eu tive O primeiro contato com eles Em 2019 Mas também não era Ainda o que eu queria E realmente não rolou E ano passado Chegou um e-mail pra mim Eu, caramba Eu achava até que era Tipo, sei lá Golpe, sério Eu achava que era golpe Aí eu falei pra minha Chegou a assessora Não, Giovana Bora ver, né, mana Bora aí Abre esse Bora abrir esse e-mail Aqui, né Abri o FaceTime Ai, cara De beleza Bora lá Ainda tinha uma outra etapa Pra passar Que era o meu projeto Ser aceito Né? E aí eu passei Uns dois dias de imersão Com eles E pá, 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 pá Eu falei Já sei Fiz uma análise Swatch deles Tudo, 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 tudo Toda informação Que eles tinham passado ali E analisei Aí mana Foi apresentar o projeto A minha criação Aqui, minha doideira, né Mana Não abri a meu slide E aí Professora online Nossa senhora Falei Quer saber de uma coisa? Eu sempre tive Meus insights assim Na hora do negócio Vou fazer ao vivo O babado aqui Apresentar tudo ao vivo Sem slide, sem nada Espero que eles entendam Gente E mana Pá, 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 pá Ai, eu na sala Da minha antiga casa Pá, pá, pá Tá, passou Ai, vamos entrar em contato 20 De 20 Criadores do Brasil inteiro Beleza Falei, mano Acho que Pela Uma galera Tipo, eu conhecia Galera assim Pelo FaceTime Então é gente muito boa Tipo, nível aqui Falei, assim Falei, não Gente, vamos selecionar Um projeto No máximo Dois Que era Aqueles Não, não Não vai rolar Não vai dar certo Mana Aí depois eu falei Não, também não tenho nada Nessa ficar na negatividade Não, vai dar certo Vai dar certo É meu Essa vaga é minha Já tava na minha cabeça Mana Quando eu vejo Chego De um mês E pouco Chegou o e-mail Aí eles Parabéns O projeto foi aprovado Como é que Chegou Puta, que Rafa Eu tô imaginando A tua cara Mano, meu lixão de lágrima Meu Deus Chamei meu marido Falei, vida, e agora? Mano, eu não tenho nem roupa Pra esse evento Mas e agora O que eu faço? Mano, aí eu chamei As melhores pessoas Sabe? Melhor roteirista É, o melhor Invertiu, né? Eu investi Investiu pesado Chamei as melhores pessoas Eles A empresa investiu No projeto Fiz orçamento e tudo Extrapolou Fiz outro E Eu chamei as melhores pessoas Falei, meu Deus Me direciona Pra chamar as pessoas Que possam abraçar Esse projeto E realmente Quando a gente foi gravar Que foi esse mês já Eu olhei ao meu redor E meu olho encheu de lágrima Como se fosse a primeira vez Falei, caramba Todo mundo que tinha Que estar aqui Está aqui Aí antes de começar a gravar Eu fiz uma oração Com a galera Falei, gente Nada é por acaso Vocês tinham que estar aqui Porque foi um rolê todo De um ano É E chama esse Não chama esse Vai esse Vai esse Quando foi Parou na pessoa certa Nas pessoas certas Entendeu? A situação Eu falei, gente Eu sei que todo mundo aqui É muito bom no que faz É uma equipe muito boa E eu sei que esse trabalho Vai ficar muito bom Por causa de todo mundo É por isso que eles estão É real E vai dar certo Já deu certo Já deu mesmo Vai ser lançado ainda Vai Semana que vem Até onde eu sei Não tem a data certa Porque a gente depende De uma segunda coisa Mas tem que ser No máximo O mês que vem O primeiro episódio Perfeito Vai dar certo Já deu certo Isis Eu estou aqui Torcendo muito Na verdade Eu estou aqui Torcendo por tudo Que tu faz Ah, eu sei Tem toda uma rede De admiradores Com certeza Muito ansiosa Esperando É, esse projeto Esperando e torcendo Muito pelo sucesso Eu estou aqui na torcida Eu vou mandar de antemão Para vocês Pode mandar Pode mandar Pode mandar Será muito bem vista Muito bem recebida Aqui para a gente Porque conteúdo bom É conteúdo para se divulgar Se disseminar o bem Porque quando presta Minha amiga O negócio Viraliza A gente sabe, né? Amém Olha, confirmou Ela está esbandalhando Está esbandalhando Guardem esse nome Ela esbandalhou No estúdio Depois vocês vão entender Por que Isso Gente, mais uma vez Muito obrigada Tereza Muito obrigada Isis O papo está bom Mas infelizmente A gente tem que encerrar E gente, olha Mais uma vez Curte e compartilha Deixa o teu like Tá bom? Deixa o teu feedback Para a gente saber Se tu gostou Não gostou Também para a gente saber Tá bom? E olha Tem uma novidade Que é a nossa Que você pode colocar A sua marca aqui Tem interesse em patrocinar A Vaga do Papo Tem interesse Chama no direct Vou deixar o contato Aqui também Já pensou a tua marca Aqui aparecendo Ganhando visualização Manda aqui para a gente Vai ser muito bem-vinda E eu estou querendo muito Falar da tua marca Estou querendo muito Usar a tua marca Estou te chamando Não pede Vamos faturar Até sexta, gente É boa É boa É boa É boa É boa É boa Legenda por Sônia Ruberti